Você tem dificuldade com rede social? Com postar no Instagram, postar no TikTok? Ângela, nem TikTok eu tenho. Vamos falar um pouquinho desse vídeo? Eu quero começar falando que você não está sozinho, sozinha neste mar. Muitas pessoas têm essa mesma dificuldade. Eu quero, nesse vídeo, trazer algumas dicas, algumas estratégias, pra que você de verdade destrave, pra que você possa faturar. Porque quem deseja faturar, precisa mostrar o que vende. Se você não me conhece, eu sou a Ângela, especialista em ajudar mulheres a faturar mais de 3 mil reais, trabalhando de casa, produzindo e personalizados. Este vídeo vai ser pra te dar dicas, sugestões, estratégias, de como você destrava isso na sua vida. Eu sei que isso é uma dor que te incomoda, e incomoda muita gente, então vamos conversar um pouquinho. Ontem mesmo, eu recebi aqui na minha residência, um casal amigo. Ele é o meu corretor de seguros. E ele precisa aparecer nos stories. E ele diz, Ângela, meu Deus, eu não gosto, eu não sei nem como começar isso aí. O que que eu fiz? Eu coloquei meu suporte na mesa, sentei com ele na mesa. Isso aqui, gente, é um instrumento, que na Shopee, é uma ferramenta pra você, que na Shopee custa 18 reais. 18 reais e transforma a vida. Tem mil e uma posições. Isso aqui, você pode colocar ao lado da sua mesa, da sua bancada de trabalho. Você vira o celular pra o que você tá fazendo, e você vai inicialmente filmando. O que você tá fazendo? Se você ainda tem vergonha de aparecer o rosto, filme o que você tá fazendo. Você filma e posta se desejar. Você já filma. A dica é, já filme ali dentro do Instagram. Já filme no Stories. Se você vai clicar no botão de postar, é outra história. Mas comece. Você precisa começar. Então, o que que aconteceu com o meu corretor? Então, nós vamos gravar um agora. Delecemente, eu vou falar o quê? O Stories, o botãozinho do Stories, é aonde você fala as suas histórias. É aonde você apresenta histórias. Histórias da vida real e da vida profissional. Porque você não é nem só profissional, e nem só mãe, dona de casa, enfim. Eu sou mãe, sou professora, sou artesã de personalizados, sou mentora, sou líder na igreja, sou mãe de pet. Tudo isso, se você não me acompanha, você vai começar a acompanhar, e você vai perceber que de tudo eu posto um pouquinho. Porque o Stories é aonde as pessoas querem conhecer a vida real da pessoa que está por trás daquele Stories. É obviamente que você não vai pegar o seu Instagram, lá de personalizados, fazer um Stories lá, você de pequeno, na beira da piscina, bebendo, na praia. Não! Não é isso. Não é essa imagem que a gente deseja passar. Você pode sim ter essa vida, desfrutar, curtir, tudo certo. Não há problema nisso. Mas ali no seu Stories, mostra alguma coisa, você tomando um café, você fazendo alguma coisa em casa, você organizando o seu ateliê, e a partir do momento que você sentir essa coragem, apareça, apareça um pouquinho. As pessoas precisam ver quem é a pessoa por trás daquela marca, por trás daquele negócio. E como é que a gente destrava, Ângela? Fazendo o primeiro. Eu acabei de passar a mensagem para esse meu amigo que veio ontem, para esse corretor, na verdade. E o que eu coloquei na mensagem? Sabe aquele íconezinho dos dois olhinhos? Tipo assim, tô te olhando. Ele só botou kkk. Daqui um pouco mais, eu vou dar uma olhada nos Stories dele, para ver se ele seguiu. Porque ontem eu falei assim para ele, tu não precisa me pagar nada. Sabe qual é o meu pagamento? É amanhã você postar um Stories sozinho na tua casa. Me mostrar um pouquinho da tua história de vida do sábado. Eu quero ver amanhã. Então, eu tô esperando. É assim, amadas. Vocês precisam ter o primeiro. Sai o primeiro. Faz o primeiro. Começa de algum jeitinho. Então, o Stories, você posta você fazendo. Você posta uma foto de coisas que você vai começar a trabalhar. Você montou ali na sua bancada uma série de personalizados que você vai trabalhar. Bate uma fotinho. Bom dia. Quem tá ali olhando, a pessoa já sabe que dali vai sair um projeto novo. Já vê os materiais que você tem na sua bancada. Daqui um pouco, você cortou algum ou tá cortando. Filma você ali. Cortando, montando. Faz uma fotinho. E quando você tem um suporte como esse, é como se você tivesse um assistente ali para fazer essa fotinho, esse vídeo. Ai, eu não queria botar foto. Eu não queria botar vídeo. Eu queria botar uma foto. Faça o teu celular filmar e dá filmagem. Você dá um print e extrai uma foto. A melhor foto. Você pode acompanhar 10 pessoas que ensinam a trabalhar na rede social. Que te ensinam como você divulgar. Como você fazer foto. Não adianta você seguir se isso não vier acompanhado de uma ação. Então, de verdade, eu desejo que você destrave esse início. Porque depois que você começar a fazer, você vai entender que a coisa flui. Vai fluindo. Então, uma coisa nas suas postagens é os stories. Esse mesmo story serve para você colocar no status do WhatsApp. Isso mesmo. Status do WhatsApp. Você pode colocar a mesma foto, o mesmo videozinho lá no status do WhatsApp. Que aí, quem já são parentes, amigos, que estão ali no WhatsApp, são pessoas que podem vir a ser seus clientes, suas clientes. Ou que podem te indicar para uma amiga. Porque muitas vezes lá no trabalho, uma pessoa, eu preciso fazer os personalizados para a festa da minha filha. Daí, aquela sua parede vem, eu tenho uma prima que faz. Eu tenho uma conhecida que faz. Porque ela viu lá no status do teu WhatsApp. E são ferramentas gratuitas. O stories, o status do WhatsApp são gratuitos para você. E o que eu mais desejo que você aprenda também, colocar no feed, colocar fotos e vídeos no feed do teu Facebook, no feed do teu Instagram. Entenda, se o teu Instagram estiver sincronizado com a tua conta do Facebook, você faz a postagem em um lugar só e já vai para os outros. Então, já automaticamente cai no teu Facebook. Então, busca aí no Google como fazer essa sincronização dessas duas contas, porque pertencem à mesma plataforma à meta. E assim, você faz uma postagem e automaticamente ela gera duas. Faça fotos, faça ângulos, faça, faça. O segredo é fazer. Se você não fazer, não divulgar, não postar, você não vai faturar. E o nosso objetivo aqui é alcançar no mínimo, gente, 3 mil reais por mês divulgando os nossos personalizados. Para produzir, para o pedido chegar, a pessoa precisa ser atraída para aquele produto. E para isso, você precisa fazer fotos, fotos, vídeos do seu processo e divulgar. Para para pensar algum outro Instagram de alguma outra artesã que você olha e você gosta. Eu chamo para isso de modelagem. modele o que você gosta, modele o que você está vendo. Ai, eu gosto tanto de olhar esse vídeo como ela mostra, a forma que ela divulga. Escolha um ângulo na tua mesa e tenta filmar direto ali no Reels ou no Stories que aí você consegue ir posicionando, você vai movimentando e você vai entendendo qual é o melhor ângulo que vai ficar bacana. Quando você vai modelar uma pessoa que faz filmagem, para para prestar atenção assim. Você está olhando para a filmagem da pessoa e vai dizer que gostei tanto dessa forma que ela mostrou esse vídeo, mostrou tão certinho ela colando isso, a mãe que olha isso entende que esse personalizado é bem feito, tem qualidade, usou um material bonito, as cores estão bonitas. Por que eu estou gostando? Faça essa pergunta para você mesmo. Por que eu gosto de ver esse vídeo? Porque ela mostra direitinho, é bem feitinho, ela está com a unha bem feitinha, ela está com a bancada limpa, não está uma bagunça. A posição, se os personalizados estão lá, é porque o suporte está aqui. E aí você começa a montar na sua bancada, na sua mesa, onde você estiver trabalhando, essa mesma forma. Então quando você faz com a câmera frontal do seu celular, você consegue já estar olhando a posição, não, mas para lá, mas para cá, ele tem que ir para lá, eu tenho que ir para cá. E aí você vai mostrando, você vai aproximando, porque você está enxergando a filmagem na câmera frontal do seu celular. Então isso aqui ajuda muito você, artesã. Tenha um suporte de celular para fazer as suas fotos, os seus vídeos. Então uma forma de você faturar mais é divulgando. E para divulgar, você precisa fazer inicialmente fotos e filmagens dos seus projetos e divulgar nas suas redes sociais. Comece, comece, não tenha vergonha. Você não é a única pessoa que vive essa crise de dificuldade, de medo, de vergonha. Muitas outras pessoas também tinham, se destravaram e hoje postam. Outras ainda continuam tendo. Aí fala para mim, você quer continuar nessa turma que está travada com medo e vergonha ou você quer de fato começar hoje para logo, logo você estar lá junto com a outra turma que posta, que divulga, que fatura, que vende, que aparece, que cresce. Enfim, essa é a dica desse vídeo. Beijo no teu coração. Me segue para mais conteúdo. Tchau, tchau.